Hey guys, what's up? Meu nome é Adriano, sou professor de inglês e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da ProEfficiency Tips. E na dica de hoje eu vou explicar pra vocês como que vocês podem utilizar o phrasal verb tell off em inglês. Então, o significado do tell off vai ser muito simples. Literalmente em português vai ser chamar atenção. Então, como você pode ver, é um phrasal verb muito útil pro nosso dia-a-dia. Deixa eu te dar alguns exemplos pra ficar muito claro a maneira em que você vai utilizar ele dentro de uma frase. Então, por exemplo, imagina que você quer dizer que a tua esposa ou qualquer pessoa parece gostar de te chamar atenção. Então, em inglês você poderia falar My wife seems to enjoy telling me off. My wife seems to enjoy telling me off. Lembrando que aqui eu tô usando o ing depois do tell por causa do verbo enjoy. Mais um exemplo. Imagine que você quer dizer que ontem você chegou atrasado no trabalho e o teu patrão te chamou atenção. Então, em inglês você pode falar Yesterday I was late for work and my boss told me off. Yesterday I was late for work and my boss told me off. Lembrando que agora a gente tá usando o told porque vai ser o passado do tell, um verbo irregular. Beleza? Então, uma dica muito simples, mas se vocês tiverem qualquer dúvida é só vocês deixarem nos comentários que, como sempre, eu vou tentar esclarecer as dúvidas de vocês da melhor maneira possível. Beleza? Aí no mais, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e vejo vocês na próxima dica. See you guys!